Música Seja bem-vinda à Nação 4x4. Esportividade, competições, adrenalina e muitas aventuras. Nas pistas, nas trilhas e onde mais você quiser. O Mite TV de hoje está chegando para acelerar. Vamos reviver as emoções e os momentos inesquecíveis da temporada 2013 dos Rallys Mitsubishi Outdoor e Mitsubishi Motorsports. Tudo sobre a participação da Mitsubishi Motors na maior e mais desafiadora prova, off-road do planeta, o Rally Dakar. Uma prancha, um remo e a natureza. Este é o stand-up paddle, esporte que ganha cada vez mais adeptos Brasil afora. Atleta 4x4 Mitsubishi. O alpinista Rodrigo Raineri fala sobre sua nova conquista, no cume do Monte Everest. Velocidade nas pistas. A segunda temporada da Mitsubishi Lancer Cup está chegando, com novidades e disputas que prometem ser ainda mais acirradas. O Mite TV começou. Música Em 2013, o Rally de Regularidade Mitsubishi Motorsports Sudeste passou por sete cidades e empolgou a nação 4x4. É ser 4x4. É estar no dia a dia, é pegar o carro, é o pó, é o barro, é cruzar o rio, é não ter limites. As categorias, graduados, turismo e turismo light, reuniram muitas famílias e grupos de amigos para se divertir no mais tradicional Rally de Regularidade do Brasil. Momento de férias e relaxamento, né? Onde o pessoal faz integração e se diverte sem estresse, principalmente. A abertura da 19ª temporada do Mitsubishi Motorsports Sudeste reuniu centenas de duplas de todo o país, em São José dos Campos, no interior paulista. Toda largada, todo início de temporada, rola uma ansiedade? Rola ansiedade e tem que trabalhar, porque se não fizer o trabalho bem feito, não sai resultado. Os participantes estavam ansiosos para testar suas habilidades a bordo dos valentes 4x4 da Mitsubishi, na segunda etapa da temporada, em Goiânia. Goiânia é uma cidade maravilhosa aqui, né? Agora a gente vai andar no meio das fazendas aí, né? Uma paisagem totalmente diferente do que a gente é acostumada a ver. É uma prova que tem muito laço e muito rápido. Então exige muito do piloto também. Vamos ver o que dá, né? Em Joinville, famílias e grupos de amigos viveram momentos de aventura e muita diversão, na terceira etapa do Mitsubishi Motorsports Sudeste. As idades são diferentes, né? A Débora tem 10, a Vila tem 14, cada um tem um interesse diferente. E esse é um programa que todo mundo curte. Então, independente da idade, todos eles estão envolvidos e estão curtindo o passeio e a brincadeira. É claro, que se vier um troféu é legal, mas o importante é a brincadeira e o passeio. Trilhas, riachos e fazendas de eucalipto foram o cenário da quarta etapa da temporada, na charmosa cidade de Penedo, no Rio de Janeiro. Tá bem legal a prova, tá com médias justas, apertadas. Quando qualquer erradinha que você dá, tá difícil de tirar o atraso. Mas tá bem gostosa a prova. A bela cidade de Curitiba foi palco de mais uma etapa repleta de desafios do rali de regularidade Mitsubishi Motorsports. É um sentimento novo, é uma coisa diferente, porque a gente tá acostumado com prédios, mais prédios, rotina, trabalho, levanta cedo, horário, trânsito. E aí você vem pra cá, pra uma cidade assim como Curitiba, uma coisa linda, maravilhosa, e com expectativa de fazer uma boa prova do desconhecido, de não saber o que você vai enfrentar. Vitória, no Espírito Santo, fez uma estreia de gala na penúltima etapa da temporada. Os participantes passaram por paisagens de tirar o fôlego e trilhas desafiadoras. Aqui eu vi que é muita serra, né? Então vai ser a primeira vez que a gente vai num terreno assim. Deve ter uma parte molhada, mas pelo calor também. Eu acho que a gente vai pegar bastante terra mais seca. E vamos manter a calma e tentar fazer uma prova bem legal. A última etapa da temporada sudeste do Mitsubishi Motorsports reuniu os elementos que os apaixonados da nação 4x4 adoram. Terra, lama, sol, diversão e muita aventura pelas trilhas off-road de Ribeirão Preto. Além do rali propriamente dito, a cada vez que a gente participa, mais vezes, mais amizade a gente faz. Então, cada viagem vira um verdadeiro reencontro com os amigos que a gente faz do Brasil inteiro e pelo Brasil inteiro. Na categoria graduados, Paulo Roberto de Góes e Gustavo Schmidt disputaram a bordo de um Pajero Full e garantiram o primeiro lugar do campeonato. A dupla vai celebrar a conquista em uma viagem 4x4 para o Equador, passando pela capital Quito e o exuberante arquipélago de Galápagos. Eu comecei a prova muito pilhado, muito pilhado porque eu queria ganhar muito essa etapa. Para mostrar para todo mundo que esse número 1 aqui, que a gente ganhou três vezes esse ano, não foi por acaso. Já na categoria turismo, Fernando Toquita e Wagner Ushima conquistaram o título da temporada em um Pajero Full. A dupla vai desfrutar a vitória em uma viagem para o Ecochic Resort Kenoa, em Maceió. A temporada 2013 do Mitsubishi Motorsport Sudeste terminou mostrando também a força da solidariedade da nação 4x4 com a ação social Mitsubishi ProBrasil. Para se inscrever, os participantes doaram 30 quilos de alimento e um kit de produtos de higiene. A ação social da Mitsubishi distribuiu mais de 100 toneladas de doações a entidades beneficentes das cidades por onde o rali passou. Depois de tantas emoções e alegrias em 2013, o Mitsubishi Motorsport já convida para as aventuras deste novo ano. Acho que é maravilhoso essa oportunidade de estar com a família, com os filhos, né? Curtindo um ambiente legal, um dia maravilhoso desse, né? É emocionante. A gente está muito feliz de estar aqui. Se você tem um Mitsubishi Pajero 4x4 ou uma L200, venha participar da vigésima temporada do Mitsubishi Motorsports. As inscrições para a temporada 2014 começam em março. Entre no site da Mitsubishi, confira o calendário e participe desta divertida aventura. Quando você entra é difícil você largar, você não quer sair mais. Faz bem para a alma, faz... é muita emoção. Vale a pena demais. Eu não largo isso aqui de jeito nenhum. E não perca no próximo MIT TV uma retrospectiva da temporada 2013 do Mitsubishi Motorsports Nordeste. E agora o MIT TV vai conversar com um atleta 4x4. Esse sim tem sangue de aventura. Há muitos anos trabalha com expedições, com esportes no meio da natureza. E é por isso que nós estamos aqui nesse visual maravilhoso na cidade de Campinas, no círculo militar. Atleta 4x4 Mitsubishi, Rodrigo Raineri é um dos alpinistas mais técnicos do Brasil, com vasta experiência em rocha, gelo e alta montanha. Há quase duas décadas escalando e liderando expedições mundo afora, Raineri acaba de se tornar o primeiro brasileiro a conquistar três vezes o cume do Everest. Você conseguiu mais um feito, conquistou mais um feito na sua carreira, que foi chegar ao lugar mais alto do mundo pela terceira vez. É diferente, mesmo que você já tenha chegado antes ali próximo? É diferente, né? Sempre tem uma série de situações novas. A montanha muda cada ano por causa do degelo e a quantidade de neve que caiu. Então a rota muda, o traçado da rota muda, os perigos são basicamente os mesmos, mas eles estão em lugares diferentes, né? Então, e as pessoas também, a gente muda, é tudo novo, é muito bacana. Vocês se preparam muitos meses antes? E como que é na hora? Vocês não podem chegar e subir na hora que vocês querem? É preciso todo um planejamento? É, exatamente. Nós nos preparamos, na verdade eu vivo me preparando, eu gosto de treinar, ter saúde, estar bem, né? E aí quando tem uma expedição como o Everest, por exemplo, tem uma reta final, que eu faço um ciclo de treinamento, os últimos seis meses são mais intensos, né? Tem a parte técnica também e tem o treinamento mental, que é muito importante a gente estar mentalmente preparado para escalar uma montanha como essa, porque são mais de dois meses acampando em cima do gelo, às vezes a comida não é boa, você fica com saudade das pessoas, está frio, enfim. Então, você tem que ter todo um preparo mental, técnico e físico, né? Nós precisamos de 15 dias para chegar no pé da montanha, aí mais ou menos um mês para o corpo se acostumar à altitude, que é um processo fisiológico chamado da aclimatação, e aí a gente monta os acampamentos. A gente está na base, a gente vai para o 1 e volta. Vai para o 1, vai para o 2, volta. Pega mais coisa, vai para o 1, vai para o 2, vai para o 3, volta até o 4, né? Então a gente espera o vento diminuir para tentar fazer o ataque ao cume, tentar chegar no cume, que é o ataque final. Esse ataque demora cinco dias para subir e dois para descer, então é uma semana. Vocês fazem travessinhas em horários alternativos, diferentes do nosso comum, digamos assim? Sim, sempre, né? Na verdade, não é alternativo, né? Na verdade, lá é o padrão. Por causa do dia e do sol, em alguns lugares tem mais avalanches, então a gente acaba escalando durante a noite. Então, a cascata de gelo do cumbu, que está entre o campo base e o acampamento 1, a gente atravessa, a gente sai mais ou menos umas 4 da manhã para chegar no campo 1 entre 8 e 10 da manhã. O ataque ao cume são 12 horas de subida, em média, né? A gente sai do acampamento 4, que está a 8 mil metros de altitude, em torno de 10 da noite, 9 e 10 da noite, para chegar no cume 9 e 10 da manhã do dia seguinte. Então a gente escala a noite toda. Além de preparo técnico, físico e mental, Rodrigo Reineri é dono do legítimo espírito 4x4, que o faz vencer cada obstáculo e sempre superar o próximo desafio. Ser 4x4 é esse espírito, né? De união, esse espírito de camaradagem, de nunca desistir perante os desafios. E, uma vez superado o desafio, qual que é o próximo, né? Sempre ter vontade de descobrir coisas novas, caminhos novos e diferentes. Acho que esse é o espírito 4x4. No clube, que não te merece! Tchau, tchau!